Este vídeo é um oferecimento da EA Game Changers. Era uma vez, uma vovó nada querida e nada simpática, que só se importava em ser paparicada pelo único filho, Carlos Ferraz. Dona de uma expressiva fortuna, herança do seu falecido marido, Elizabeth passava sua velhice confortavelmente, importunando a vida dos outros, fazendo fofocas e ensinando boas maneiras à sua única neta Safira, admirando as suas posses novas e relaxando ao escutar o seu filho tocar piano. Tudo ia bem, até Carlos ficar viúvo e cair em uma tristeza profunda. Elizabeth não suportava ver Carlos chorando pelos cantos, se escondendo embaixo das cobertas para se lamentar. Morrer de saudades da esposa a cada vez que via a filha. Totalmente frustrada por ter deixado de ser o centro das atenções do filho e pelo clima de velório da casa, Elizabeth decidiu tomar uma atitude, encontrar uma nova mulher para Carlos. Mas, não podia ser qualquer uma. Tinha que ser alguém que ela pudesse manipular, mandar e desmandar, a ponto de exigir que fosse embora assim que Carlos voltasse a ser quem era antes, para todos eles poderem viver em paz. Alguém que fizesse isso por dinheiro e não por amor. E foi assim que Elizabeth decidiu pesquisar por uma golpista na lista dos maiores vilões graduados em vilania em Britchester e combinou tudo com a pior delas, Raquel Queiroz. Persuadido pela mãe a ir ao mercado, o que parecia ser a inocente compra semanal de mantimentos, se tornou o cenário para o joguete de Elizabeth, que praticamente jogou Raquel nos braços do filho. O que ela não esperava é que Carlos se apaixonaria pela bela e enigmática Raquel, que bastou conhecer a mansão onde eles moravam, para desistir do plano inicial de ganhar apenas 5 mil simoleons pelo serviço. Ela agora queria mais, ela queria o dinheiro todo da família. Não adiantava a Elizabeth brigar e ameaçar Raquel, Carlos estava enfeitiçado. E no dia que a mãe tentou fazer o filho enxergar a verdade por trás daquela mulher, foi quando Carlos descobriu que ia ser pai novamente, o que o deixou muito feliz. Carlos não demorou para pedir Raquel em casamento, e ela pediu para que eles se casassem às escondidas, uma cerimônia simples, mesmo que não lhe fizesse o feitio, mas ela tinha medo de aquela altura, Elizabeth estragar a cerimônia. E quando voltou para a mansão com a aliança no dedo e um filho na barriga, logo colocou as suas garrinhas de fora e se revelou a ordinária que era. Não, 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 não. Não demorou muito para que o Carlos começasse a fazer. O que começou com dores de cabeça se transformou em ânsias de vômito e até tontura. Os seus cabelos ficaram brancos mais rápidos e o seu corpo se curvou de fraqueza. Em meses, ele havia envelhecido como se anos tivessem passado e, num dia qualquer, o seu corpo não resistiu e ele morreu, envenenado. Raquel estava prestes a conseguir o que queria. Não perdeu tempo e foi até o cofre pegar para si tudo o que ali havia, durante o próprio velório do falecido. Mas aquilo não era suficiente para si. Ela aproveitou, vendeu a mansão da velha no plopse e se tornou tutora legal de Safira para poder administrar toda a sua herança. E se mandou antes mesmo da bebê nascer, para que Elizabeth nunca pudesse nem sequer conhecer a neta. Arrasada com a morte do filho, o seu grande amor, Elizabeth não imaginava que sofreria um golpe ainda mais duro. Ao voltar para casa, se viu sozinha e na miséria, tendo que comer o próprio pão que ela amassou. Utilizando das últimas economias que tinha na carteira, se mudou para um asilo e agora não só terá que fazer as pazes com o passado e perdoar a si mesma, como arranjar uma forma de arrumar dinheiro, refazer sua vida e recuperar a guarda das netas para honrar a memória do filho. Será que ela vai conseguir se tornar uma pessoa melhor no meio disso tudo? Ou será que ela vai ser sempre a vovó abandonada? Vocês terão que continuar assistindo para descobrir nessa nova série do Lixo ao Tricô, feita com a nova coleção de objetos que será lançado oficialmente amanhã, Truques de Tricô. Se vocês gostaram dessa história e quiserem mais, não esqueçam de deixarem um emoji secreto de dinheiro nos comentários. E para quem não conhece esses personagens, eles fizeram parte de outras séries inacabadas aqui no canal, que eu achei que seria muito interessante trazê-los de volta para finalmente concluirmos a sua história. Eu vou deixar linkado nos cards e na descrição do vídeo as séries anteriores para vocês também poderem acompanhar. Não esqueçam de deixarem muito like nesse vídeo e se inscreverem no canal. Hoje eu vou ficando por aqui. Um grande beijo, like favorito sempre e tchau, tchau! Beijo, beijo, pessoal! Tchau! 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 Tchau!